Nilda era casada com Carlos Sérgio Ferreira Esteves, mas tinha um romance com o irmão dele, Wesley Ferreira. No ano de 2000, ela e o cunhado decidiram matar o marido. Carlos foi morto dentro de casa, no bairro São João, região sul de Anápolis, com quatro tiros disparados de um revólver calibre .32. Nilda e Wesley esperaram até que anoitecesse. De madrugada, com a ajuda de uma bicicleta, transportaram e enterraram o corpo nesse pasto, que fica a cerca de um quilômetro e meio do local do crime. Depois disso, Nilda se arrependeu e procurou a polícia para confessar a sua participação. Dias depois da confissão, o mandado de prisão contra ela saiu. Mas Nilda já tinha desaparecido. Em 2012, ela foi condenada a 15 anos de prisão. A partir daí, as tentativas de encontrá-la se intensificaram. Mas só agora, a polícia conseguiu localizar a diarista, que trabalhava num condomínio num bairro de luxo, aqui mesmo em Anápolis. Ela foi detida numa praça, assim que saiu do serviço. Foi difícil localizar. A gente ia em vários endereços e não tinha informação correta, não tinha informação exata da localidade dela. Até que, nessas últimas semanas, com o Serviço de Inteligência monitorando, conseguiu informação de onde ela ia, de onde ela passava nos lugares de Anápolis. Então, a equipe começou o monitoramento novamente, juntamente com uma viatura de área, e conseguiram fazer a abordagem no bairro Jundiaí dessa pessoa. De acordo com o advogado, por pouco, o Estado não perde o direito de fazer Nilda cumprir a pena. Agora, restam poucas alternativas para que ela possa reverter essa condenação. O prazo para recurso, no caso do Tribunal do Júri, é cinco dias. Obviamente que o julgamento foi em 2012, esse prazo aí já estava próximo, era de prescrever a punibilidade. Porque o Estado também tem um prazo estipulado por lei para poder cumprir a pena. No caso dela, o que poderia caber, em caso de defesa, seria uma revisão criminal, se caso houvesse algum fato modificativo. Não imagino que seja o caso, porque houve, com relação a esse caso aqui, todo o respeito ao processo legal.